Que coisa vergonhosa, e ninguém deu um pio, velho, os caras remediando, eu vi hoje ex-jogador desses que cagam regra aberta na televisão, né, que agora o cara treina, né, agora o cara tá fortinho, tal, não sei o que, não sei o que lá, quando era jogador só se quebrava, né, quando era jogador não treinava, não fortalecia nada fisicamente, por onde passou enganou, hoje caga uma regra danada, olha, o problema é que existe uma tensão psicológica por lá, ô amigo, critica, que tensão psicológica, amigo, tá uma zona, tá uma praça de guerra o que tá acontecendo lá dentro, amigo, pô, você tá sendo um baita chapa branca corporativista, parceiro, que tensão psicológica, tá um clima de merda mesmo, fala com claras palavras, caras, os caras tão quebrando o pau entre eles, onde já se viu, companheiro de trabalho dá murro na cara do outro, quebrou o nariz do cara, e tá tudo certo, e cê não fala nada, meu parceiro, e cê não fala nada, olha, uma tensão, é, realmente, os caras tão pressionados, que pressionado, irmão, todo mundo tá pressionado, todo time do mundo é pressionado e ninguém dá murro na cara de ninguém, o que tá acontecendo lá dentro é cafajestagem mesmo, é sacanagem, pelo amor de Deus, cara, sabe, é uma, gente, é um corporativismo, sabe, como os caras passam pano que é assustador, velho, é assustador isso, e se você concorda com isso, pelo amor de Deus, deixa like por aqui, tensão psicológica, eu ouvi isso hoje, olha, uma tensão, pré-decisão, né, o pessoal, cara, que que é isso, e o cara caga a regra pra cacete, velho, é inacreditável, cara, o inacreditável, então fico pensando se na hora, né, evidentemente, nos tempos que esse cara jogava bola, mala pra caramba, se alguém desse um murro na cara dele, se ele achar que era uma tensão de jogo, eu entendo, meu companheiro, ele tava nervoso, acabou me dando um murro na cara, é, realmente, rapaz do céu, cara, dói tanto falar que tá em crise, que tá um clima de merda, que os caras tão rachados, que o técnico tem que ir pra casa no chapéu, dói tanto, você é pago pra dar opinião, amigo, se você for pago pra proteger alguém, você vai pra trabalhar no futebol, não trabalha na televisão, é uma vergonha, cara, não teve uma linha, aliás, passando um pano gigantesco, não, porque veja, entenda por que que o tratamento do Gerson com o Varela foi de uma coisa, e o tratamento do Pedro foi de outra, cara, como é que pode tentar entender o cara dar um murro na cara de alguém, velho, quer dizer, então, que agora tem, é, é, tem diferenças pra você dar um murro na cara de alguém, né, como trataram lá dentro, entreveiro, não, foi sem querer, não, foi apenas a discussão de treino, é no final do murro na cara do meu amigo, eu quebro o meu companheiro de trabalho, o cara com sangue. É, pode continuar me perseguindo, falando de mim, falando dos meus comentários, falando qualquer coisa, mas não fala da minha honra, não, da minha honra você não vai falar, não, porque você tava muito valente no vídeo, cara, você tava muito valente no vídeo, mas não mexe com a minha honra, não, tá, eu nunca enganei ninguém jogando bola, você não sabe os traumas que eu carrego por ter me machucado, a tua turma, e eu sei todos, um por um, tem me perseguindo, e às vezes eu respondo, muitas vezes eu deixo passar muitas, mas essa você tá indo na minha honra, na minha honra você não vai não, tá, na minha honra você não vai. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, as lesões que eu tive, vocês podem ter certeza que elas me incomodaram muito mais do que qualquer outra pessoa, me incomodou muito mais do que os clubes que eu trabalhei, os torcedores que puderam ficar decepcionados, ela me causou danos enormes, e boa parte, né, não toda a imprensa, mas boa parte da imprensa, me maltratou emocionalmente, mas eu sou muito honrado, eu sou muito digno, e sou muito profissional, em nenhum momento eu enganei ninguém, em nenhum momento eu me machuquei porque eu quis, todas as minhas lesões são comprovadas, ou foram lesões musculares, um diagnóstico clínico, né, ou foram traumas, pancadas, inclusive quem me tirou provavelmente de uma Copa do Mundo e me tirou de uma Olimpíada. Eu vim de uma família humilde, mas de uma família honesta, família muito honesta, tudo que eu consegui na vida foi com trabalho, com dedicação, eu nunca enganei ninguém, eu não gosto de ladrão, não gosto, tudo que eu consegui foi com trabalho, com suor, e fui muito maltratado emocionalmente, tá, eu botei essa reportagem aí que eu pedi para não receber, e isso, essa reportagem, foi uma das situações de diversas vezes que eu não quis receber, mas essa veio ao público, e não por causa de mim não, tá, isso foi divulgado pelo próprio Palmeiras, que por mim ninguém ia saber, porque eu não fazia isso pelos outros, eu fazia porque eu estava incomodado, das pessoas falarem que eu ganhava muito e só vivia machucado, e então eu tinha que provar a minha honestidade, o tanto que eu pedi para não receber, que o dinheiro nem batesse na minha conta. E aí Obrigado.